Música São gamers, cientistas, empreendedores, todos com grandes expectativas. Mostrar divulgação do que eu faço, controle, iluminação, expor e aproveitar a internet, né? Eles vêm de todos os cantos do país e ficam acampados aqui, nestas barracas. Um espaço para compartilhar inovação, cultura e muito entretenimento digital. Muito download, pessoal jogando de madrugada, muito divertido, vale a pena. Não é apenas a internet de alta velocidade que atrai o público da Campus Party. Aqui deste lado, são discutidas ideias e inovações capazes de mudar a vida dos indivíduos e da sociedade. Nesta palestra, o assunto são próteses desenvolvidas para atletas da Paralimpíadas de Londres, no ano passado. O educador físico Ciro trabalhou nas próteses do corredor Alain Fonteles, medalha de ouro na competição. A gente está vendo cada vez mais a tecnologia se aproximar das pessoas e a tecnologia se tornar normal para as pessoas, o que é muito importante. A mesma prótese que o Alain usa na pista pode ser adquirida e a pessoa pode usar no dia a dia. Neste outro debate, a biologia sintética, que para muitos é a tecnologia emergente das próximas décadas. Por meio dela, os cientistas modificam micro-organismos para o benefício da sociedade e do planeta. A ideia é a gente produzir organismos com finalidade tecnológica. Um exemplo é fazer bactérias que possam descontaminar a água de um rio ou de um lago poluído. E em meio a tanta diversidade, a experiência da empresa Brasil de Comunicação que também está presente na Campus Party, com atividades e oficinas para os participantes.